Música Delegada Paula Mary Reis de Albuquerque é homenageada com o Medalha Tiradentes na Alerj. Na Polícia Federal, há 19 anos, Paula Mary é considerada uma referência nacional no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, tendo coordenado inúmeras operações, inclusive em cooperação com forças policiais de outros países. Paula também é atuante no combate aos crimes de ódio na internet e, atualmente, é chefe do Grupo de Repressão dos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal do Estado do Rio. Também participou da CPI do Feminicídio na Alerj e foi eleita, em 2021, pelo Portal Nacional dos Delegados, uma das melhores delegadas de polícia do Brasil, nas categorias Investigação e Destaque. Sempre falo que o óbvio precisa ser dito e que falar pode ser difícil, mas não falar pode ser fatal. Então é preciso que os pais fiquem atentos. Abusador sexual de crianças não tem cara de abusador sexual. Acreditar de forma equivocada que você facilmente identificaria um abusador já se mostrou um sinal claro de ser uma medida totalmente ineficaz ao combate, à prevenção de qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. Receber essa medalha hoje pelo reconhecimento de tantos anos de dedicação, de preparação, de renúncias, de abdicações, e me mostra mais do que nunca que eu estou, sim, no caminho correto. Mas, principalmente, é o olhar de cada vítima, é ouvir cada sobrevivente de abuso quando olha para mim e agradece e diz que uma Paula Mery, na sua infância, teria feito toda a diferença. Autor da comenda, o deputado Márcio Canella, agradeceu a homenageada pelos serviços prestados ao Estado. Os deputados Coronel Salema e o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, também participaram da solenidade que concedeu à delegada a maior honraria do Estado fluminense. Muito feliz em estar aqui nessa noite, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, homenageando essa grande delegada, a doutora Paula Mery, principalmente pelo trabalho dela em combate à pedofilia. Ela tem feito um trabalho muito bacana no Estado do Rio de Janeiro. Então, ela é digna e merecedora de ter essa maior honraria, que é a da nossa Casa Legislativa. A doutora Paula, realmente, com essa atuação dela a nível internacional, inclusive, são cada relato, isso é meio absurdo, ela tem que ter muita força para suportar. E ela, realmente, é acima da média, acho que ela merece todas as honrarias aqui dessa Casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL